Oi pessoal, eu sou a Elis do Cozinhando com Elis e hoje vou apresentar para vocês uma erva mate nova, a Cochilha do Vale. A Cochilha é uma empresa familiar com 20 anos de experiência no setor ervateiro e em 2017 se lançou no mercado com esse rótulo. Com o objetivo de levar o mate e a sua cultura para mais famílias, sua erva é muito especial. Ela vem do Alto Vale do Taquari, da cidade de Arvorezinha no Rio Grande do Sul, situada na Rota do Mate. Uma região reconhecida pela qualidade e primor no cuidado com a erva mate. Vamos descobrir essa erva juntos? Aqui podemos ver um pouco melhor os detalhes dela. Esses palitos e pauzinhos vão ajudar a filtrar melhor o seu mate, sem deixar ele entupir. E esse verde vivo, bem típico das ervas gaúchas, é o seu charme. O próprio cheiro do mate lembra a cor verde. E agora vamos ao momento mais aguardado, a Hora do Mate. Já no primeiro gole, tu sente o bom sabor do campo. Esse mate desenha o que o chimarrão é. Erva fresca com o doce amargo que enche o coração. Pra quem ficou curioso, essa erva faz parte do box de maio do Mate In Box. E a gente vai deixar o link aqui embaixo, pra você dar uma espiada. Um super beijo e capricha no chimarrão!